Gente, tô tão triste. Simplesmente, minha música foi retirada de todas as plataformas digitais. A música Eu Vou Descer, junto com a Márcia Felipe. Sabia que era uma versão de A Sererê do Ruge, né? Por isso que a gente escolheu fazer essa música, porque é uma música que eu amo, admiro. Eu cresci ouvindo, cresci dançando, acho que todo mundo. É uma música que estourou. Só que eu sou novata nesse meio da música, sabia que poderia causar problema. E o problema não foi aqui no Brasil, foi fora de um grupo lá, as Cat Chups, que até do Ruge é uma versão dessa música deles. E de quem fez a música, a gente recebeu um e-mail deles falando que era pra retirar de todas as plataformas. Só que aí não deu nem tempo. Eles mesmos já tiraram de tudo. E a gente tentou uma negociação falando que todos os direitos da música a gente poderia dar pra eles, que o interesse não era financeiro. A gente só queria que todo mundo dançasse e escutasse a música. Mas eles não quiseram negociar. Só apagaram de tudo e pronto. E eu tô muito triste, porque eu fiz com muito amor e com muito carinho. Tipo, escolhi os dançarinos dedo a dedo, que eram meus seguidores. E não vou poder mais divulgar a música. A música não vai estar em mais nenhum lugar. Fiz o clipe com muito carinho. A Marcia aceitou fazer um feat comigo. O que me deixa muito triste mesmo, sabe? Porque foi um trabalho com muito amor que a gente fez. Esse clipe tava divulgando, vendo vocês dançarem. E é muito legal.